Ah, tamo a cabulá pra provar, se tu não sabes que sai baixar Os neis, mirou-se um zembroninha, e o pica-pode Pica-pumonço, não bebe, não fuma Mas não tem que se diga, ei Escola, estudando outra facia, tamo a cabulá Tomas, profe não tá vi, ei, tambora zezé Ei, tambora zezé, ama, tambora zezé Ei, tambora zezé Tamo a cabulá pra provar, se tu não sabes que sai baixar Escola, a estudar não dá fácil, ah Tamo a cabulá pra tirar a bilha, depois aprovar Foi rápido, profe não tá vi, foi rápido, profe não tá vi Foi rápido, profe não tá vi, profe não tá vi, profe não tá vi Foi rápido, profe não tá vi, ei, tambora zezé Ei, tambora zezé Tamo a zezé, tamo a zezé Sona, ai o pica-pode pica Tega-lhe famara, lhe explica Escola, estudando outra facia, tamo a cabulá Tomas, profe não tá vi, ei, tambora zezé Ei, tambora zezé, ama, tambora zezé Ei, tambora zezé, tambora zezé Ei, tambora zezé Ei, tambora zezé Ai, massa Em minha responsa, braninha técnica Tomas, ei, ei Chega-lhe papara E explica Tambora zezé, Tomas Tambora zezé, ama Tambora zezé Tambora zezé, Tomas Amigo, se pendura cá Amiga, se pendura cá A esse toque, tá A esse toque Ai, Thomas A esse toque Ei, oh A esse toque Para Escola Toda nota facia Tamo a cabulá Tomas, profe não tá vi, ei Tambora zezé Ei, tambora zezé, ama Tambora zezé Ei, tambora zezé Tambora zezé Ei, tambora zezé Vamos lá, todo mundo na naça Vamos lá, todo mundo no toque Vamos lá, todo mundo na naça Vamos lá, todo mundo no toque Vai rápido, profe não tá vi, ei Ei, ei Tambora zezé Tomas Santas Produções Boa noite 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 Legenda por Sônia Ruberti